Olá, esteja bem-vindo a mais um vídeo do Uncomo. Nesse vídeo de yoga, nós mostraremos como fazer a postura da lua crescente. A Aniena Yasana também é conhecida como a postura da lua crescente. Inspirando, leve o pé esquerdo até atrás, apóie as mãos no chão e estique a perna de trás. Centralize a pélvis, feche os quadris e direcione a virilha esquerda para o chão. Quando você se sentir com equilíbrio, apoie suavemente o joelho no chão e estique o pé. Nessa posição, tente avançar um pouco com a pélvis, abrir o coração e olhar para frente. Dá para sentir que essa é uma postura de alongamento e extensão. Aqui, você pode apoiar as mãos no chão ou sobre a coxa. Você também pode esticar um pouco as costas, colocar os braços para trás, entrelaçando os dedos esticados. E a posição final é essa, com os braços nas laterais da cabeça, com uma extensão da coluna vertebral. Inspirando, você levanta os braços e a cabeça e expira. Um dos detalhes desta posição é que o joelho apoiado no chão pode incomodar. Para isso, você pode usar uma manta dobrada como se fosse uma almofada. De qualquer forma, o apoio não é em cima do joelho, mas na direção da coxa e do músculo, para que isso não incomode e nós possamos passar mais tempo nessa posição. É muito importante apoiar o pé traseiro, as mãos apoiadas na coxa e não na articulação do joelho. E acima de tudo, alongar o abdômen, costas, pescoço e ombros. O pé de trás pode ficar esticado ou dobrando os dedinhos do pé. O vídeo de hoje fica por aqui, se você quer acompanhar os próximos, não se esqueça de curtir e assinar o canal do Um Como. Até o próximo vídeo!